Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sem Neymar, Rodrigo reserva camisa 10 e Richard Lison devem voltar. ESPN Neymar, que ainda se recupera de uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito sofrida no início de fevereiro, segue afastado dos gramados, e não foi convidado pelo técnico Ramon Menezes, para disputar os amistosos da FIFA Data contra Guiné e Senegal na Europa, convocou a seleção de Neymar companheiros e torcedores do craque do PSG, os atacantes Richard Lison e Rodrigo, deram entrevista coletiva nesta quarta-feira, e falaram sobre a ausência do ídolo, que continua sendo referência no plantel mesmo fora do acesso aos melhores craques do entretenimento, e das franquias mais queridas da Disney você estará conosco em breve. Ele está se recuperando e estará conosco, disse Richard Lison. Sem Neymar, Rodrigo herdou a camisa 10 do time, que derrotou aquele número na derrota por 2, a 1 em março para o Marrocos. O atacante do Real Madrid, foi questionado sobre o assunto, e disse que espera seguir em frente com o número mágico, se o craque não estiver disponível para o lado brasileiro. Se o Neymar não estiver, 10 é o melhor, né? Como sempre digo. Tenho muito respeito pelo meu ídolo, o Neymar. É um número que gosto. Eu sei da responsabilidade. Claro que agora que tenho 11 anos no Real, número que joguei desde criança, estou muito feliz por ter trocado. Mas aqui na Seleção espero 10, concluiu. Seleção Brasileira enfrenta Guiné neste sábado, às 16 horas em Barcelona, Espanha.